E agora, em dia, com a saúde. Bom dia, doutor Marcos Esterne. Bom dia, Adriana de Sousa. Bom dia, ouvinte da rádio Rio de Janeiro, desse grande programa Mulher Brasileira. Vamos, então, ajudar nossos ouvintes, né, doutor Marcos? Fala. A Maria do Leblon pergunta que ela quer saber uma erva para fortalecer o cabelo. Isso é bom demais. Nós temos, ô Maria, nós temos diversas ervas que podem amenizar esse problema, acompanhada do seu dermatologista. Você pode fazer uma infusão com a cavalinha, porque é um poderoso tônico capilar, tá? A casca do joá, a lozna, você pode fazer uma infusão, beber e também lavar. O couro cabeludo, o tomilho, ele fortalece a raiz, a jojoba, tá entendendo? E também a babosa restaura o alecrim, jatobá. Porque esse alecrim tem uma grande propriedade, ela fortalece e restaura e ajuda o crescimento do cabelo. Olha só que maravilha. É, e Ana também, Maria, não, Maria. Maria também são ervas fáceis de encontrar, né? O doutor sempre traz para a gente várias opções para ficar, né? Doutor, para poder facilitar a vida dos nossos ouvintes. A Sueli Costa, de Santos, pergunta qual erva é indicada para ajudar a tratar infecção urinária? Ela pode fazer um chá de uma planta chamado barbatimão e tomar três vezes ao dia, adicionando uma colher de sobremesa do suco de limão, jatobá, a douradinha, a sálvia, uva urse, tilha, mas a douradinha e barbatimão vão ajudar muito a eliminar e normalizar e combater essa infecção. Ok, Sueli? É, agora tem uma pergunta bem interessante, doutor. A Elizabeth, de Campo Grande, quer saber as propriedades da berinjela e da acelga. Ah, meu Deus, a berinjela, quando muito bem preparada, ela é saudável, é nutritiva, é saborosa. O suco, você pode usar dos frutos e as folhas, é um poderoso diurético. E o suco dele, com um suco de laranja, ajuda a emagrecer as pessoas, diminui o colesterol. Ele é bom para atrite, gota, reumatismo, ajuda a baixar a taxa de glicose. É, é o laxante suave, reduz a gordura sobre o fígado. Então, você vê inflamações dos rins, da uretra e da bexiga. Então, você pode usar e também protege para enfermidades do fígado e também do estômago. Olha que maravilha da berinjela, tá bom? Aí ela pergunta sobre a acelga também, doutor. Olha, a acelga é maravilhosa. Ela vigoriza o cérebro, planeurite, aquela falta de asma, cálculo bilhares, fortalece o estômago, é também um laxante suave, reumatismo, dermatoses, bom para o fígado, nefrite, então cólicas renais. E também ajuda a baixar um pouco a taxa e normalizar a taxa de glicose no organismo. Olha só, que maravilha. Maravilha, doutor. A Liz Nascimento de Pilares já está perguntando quais os benefícios do sumo do agrião. Oh, meu Deus do céu. Olha, ele contém muito ferro, ele tem muito cobre, raquitismo, ele limpa o sangue, os rins, limpa o fígado dos cálculos, ecterícia, enfermidades da pele e parabócio, tá entendendo? É, vamos ver, para pessoas que infelizmente têm um problema pulmonar como tuberculose, ele é um poderoso expectorante, é usado em xarope, é um depurativo, ele é usado para queimaduras também, para cataplasmas, ele abre o apetite, ele tonifica o estômago, debilidade do coração e debilidade dos nervos. Olha que maravilha, são as propriedades e benefícios do agrião. Olha que maravilha. Bom demais. A Liz Nascimento de Pilares, aí já está perguntando os benefícios do chá de folhas de amora, doutor. Ah, interessante, porque a amora, ela tem 22 vezes mais cálcio do que o queijo e o leite. Olha, ele é um laxante natural, irritação da garganta, diurético, labiridite, também para diabetes. Olha, uma coisa interessante para ela, para a Liz, ele é um poderoso repositor hormonal. Então, também pode ser utilizado também para combater cálculos renais e, porque não, como eu falei, é um poderoso diurético, ajuda muitas pessoas a normalizar a sua vida, tá? Beleza, doutor. A Luísa Ramos, que mandou um e-mail para a gente, pergunta qual erva é indicada para sinusite? Eu acho que os ouvintes da Rádio Rio de Janeiro já estão acostumados, que eu sou fã número um das flores de magnólia. Fazer uma infusão e pode tomar um chá três vezes ao dia e também pegar essa infusão em partes iguais, com soro fisiológico a 9% e pingar duas gotas de cada narina três vezes ao dia. O Laerte de Bento Ribeiro pergunta que chá ele pode tomar para baixar a taxa de açúcar. Olha, meu amigo, Laerte, eu sou fã das folhas do abageru. Prepare um chá, uma infusão e beba uma xícara de chá três vezes ao dia, adicionando, como eu falo sempre, uma colher de sobremesa do suco do limão, as folhas do abacateiro, jambolão, pedra úmica da nossa querida Amazonas, pata de vaco, mirtilho, mas o abageru e pata de vaca, você vai ter resultados muito bons em pouco tempo, controladas com o seu, fazendo o teste de 15, 15 dias ou acompanhado do seu médico. Ok, meu amigo? E para terminar muito bem, a Jusceléia Maria Borba, de Maria da Graça, pergunta como eliminar olheiras escuras? Olha, porque não fazer uma infusão e banhar e fazer compressas com a nossa querida Alecrim, que é fácil de encontrar. As flores da camomila, você pode banhar e fazer compressas. Trevo branco, você também pode banhar e fazer compressas. A cavalinha, hortelã-pimenta, uma que é muito fácil de preparar e ter resultados muito bons em pouco tempo. Pétalas de rosa, você pode muito bem fazer compressas, duas, três vezes ao dia, você vai ver o resultado em pouco tempo. Ok, Jusceléia? Tá, Jusceléia, doutor Marcos, muito obrigada mais uma vez por compartilhar seu conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Aí o pessoal já sabe, né, que pode mandar as dúvidas para cá, que a gente passa direitinho para o senhor para vir aqui. Então, semana que vem temos esse encontro aí marcado. Então, uma excelente semana para o senhor. Não, se bem que semana que vem é carnaval, né, doutor? Então, só na outra, né? Muito obrigado, um bom fim de semana e que vocês continuem com esse sucesso da Rádio Brito de Janeiro. Obrigada, doutor. Bom carnaval para o senhor. Ok.